Bom dia, pessoal. Meu nome é Alessandro, eu trabalho na Kinghost como analista de infra sênior. E hoje vou trazer para vocês que muitos devem ter curiosidade de saber o que ocorre por trás de uma infraestrutura para hospedar o WordPress, mas têm medo de saber ou não sabem para quem perguntar. Primeiro vou fazer uma short bill. Eu também sou formado em MBA em gestão estratégica da TI pela FGV. E me formei em engenharia de computação na FURG em Rio Grande. Para quem é gaúcho, faz a confusão entre FURG e URGS, principalmente os de fora do estado. Eu sou um apaixonado por performance e turning de ambientes Linux. É meu core, é o que me motiva. Sou pai de um filho de dois anos e oito meses, o Enzo, e gremistão. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um pouco de várias formas de se montar uma infra, iniciando com uma parte de PHP, que a maioria deve conhecer. Vamos falar um pouco sobre a Nginx, um pouco também sobre o Verne de Cache, que é um proxy reverso, e como fazer esse cache trabalhar com o SSL. Vou trazer também alguns comparativos de performance entre todos esses cenários que vão ser apresentados. E, no final, algumas dicas para fazer com que vocês tenham uma instalação WordPress mais performática. Então, começando por estruturas de hospedagem WordPress, ou o que está por detrás do meu site. Primeiro, vamos pelo mais usual, que é o Apache, PHP e MySQL, a famosa pilha LAMP. É o que a maioria do mercado oferece. Se você for na Kinghost, na LocalWeb, na Bluehost, etc., você vai encontrar e contratar um site vai ser esse tipo de ambiente que você vai ter em um ambiente de hospedagem compartilhada. Ele também é facilmente usado em ambientes de desenvolvimento. No Linux... Ele é bastante fácil de usar e configurar e tem pasta de documentação pela internet. Então, qualquer pesquisa no Google, você aprende a configurar um Apache com PHP e um MySQL. Basicamente, é esse o cenário que vocês têm. O usuário final, ele vai acessar o seu servidor Apache, que vai servir o seu conteúdo estático. E, o que for dinâmico, ele vai passar para o PHP através de um módulo do próprio web server. E, se precisar de alguma requisição de banco de dados, no caso do WordPress, que usa bastante banco de dados, ele redireciona para o servidor MySQL, que pode estar na mesma máquina ou em uma máquina remota, seja dentro da rede local ou fora da sua rede. Mas, também, nós temos um outro cenário que agora está entrando bastante forte, que é o uso do PHP FPM. Ou seja, é o PHP rodando como um serviço separado do Apache. Por que isso? Ele te proveu um isolamento de pools. Cada site pode ter sua própria pool de processos. E o Apache fica responsável só pelo conteúdo estático. Aquela ponte entre o Apache e o PHP tem um módulo chamado ModProxy FCGI, que é por onde ele repassa as informações para o PHP, propriamente dito, processar. Agora, avançando um pouco o nível, nós vamos introduzir o Nginx, que é um web server russo, que é usado na maioria dos grandes sites, top Alexa no mundo inteiro. E, com o PHP FPM e uma SQL MariaDB, ele forma a pilha Lemp. Ele é um web server mais avançado, que exige mais conhecimento de configuração. A documentação já não é tão vasta. Agora até tem bastante documentação, antes era bem mais difícil. Mas ele é muito mais performático que o Apache em diversos cenários. E, no final da apresentação, vocês vão ver os números e entender o que eu estou falando. E, por isso, ele é bastante utilizado para ambientes de hospedagem especializada, o WordPress. E ele usa, necessariamente, o PHP FPM para fazer o processamento dos scripts. PHP. Que é o cenário que eu apresentei anteriormente, só que, no lugar do Apache, para servir o conteúdo, tem o Nginx. Ele também suporta cache de conteúdo, configurações mais avançadas, consegue fazer cache de scripts PHP. Ele é bem performático, bem interessante. Agora vamos avançar um pouco mais do nível e colocar um proxy reverso na frente para fazer o cache estático. Normalmente, o que nós fazemos em instalações WordPress? Nós instalamos um plugin de cache, um W3 Total Cache, WP Super Cache, para gerar um cache de conteúdo dentro do seu FTP. E, com regras de rewrite, ele fornece o conteúdo estático previamente cacheado para o cliente final. O Varnish faz isso. Ele é um servidor que faz isso, mas armando-se em memória. Toda requisição vai ser atendida por ele. Ele não vai ser... Ao invés de ter o Apache, o Nginx na frente, vai ser o Varnish que vai atender as suas requisições de cliente. E, se o conteúdo estiver em cache, ele que vai servir essa requisição para ti. Se não estiver em cache, ele vai dizer, opa, eu não tenho esse conteúdo comigo, eu vou requisitar para o meu web server. Então, o Apache ou o Nginx vão atender à solicitação. É esse gráfico aqui. O armazenamento desse cache pode ser feito de duas formas. O padrão é fazer em memória, porque ele é mais performático, ele entrega muito rápido por acessar uma memória que é muitas vezes mais rápida que o teu disco local. Ou em disco, se você está, por exemplo, em um VPS, não tem muito recurso, você pode manter esse teu cache em disco sem nenhum problema. Agora, no caso do WordPress, nós temos a área administrativa, nós precisamos fazer login, e a gente não quer que a nossa sessão seja mantida para... seja feito o cache desse teu login. Por exemplo, se eu fizer login e eu não isolar esse cache, uma outra máquina em outro lugar do mundo vai acessar a tua sessão administrativa. Isso ninguém quer. Então, nesses casos, o varnish pode ser instruído a não efetuar cache. Então, wp-login.php, URLs que iniciam com wp-admin, tu exclui do cache. Ou, com configurações mais avançadas, tu pode usar cookies para fazer com que o cache seja gerado separatamente e tu usa na plenitude o varnish. Mas aí ainda tem a questão do SSL. A gente sabe que hoje o Google ranqueia melhor quem utiliza SSL no seu site, mas eu quero usar cache e eu quero usar o varnish ou algum outro proxy reverso que faça cache de conteúdo. Como que eu vou fazer? O varnish não suporta. Isso foi uma escolha do time de desenvolvimento do varnish que não vê necessidade de implementar esse suporte e por isso tem um carinha que é chamado no termo técnico de terminação SSL. Que é nada mais, nada menos que um web server na frente do varnish que só vai tratar requisição a HTTPS. e esse web server vai fazer um proxy para o varnish. Que é ali a seta em verde. Ele requisita necessariamente vai fazer o proxy da conexão criptografada para o varnish. se o cache estiver ali ele já atende a requisição passa para o cliente tudo criptografado. A comunicação entre essa terminação SSL e o varnish ela é feita via HTTP. Não segue via HTTPS para ser mais performático. Se não tiver segue o processo normal de como é com o varnish na frente ou se a tua solicitação for direto pela porta 80 o varnish faz o atendimento dessa questão. Aí vocês devem estar curiosos. O que que tudo isso faz de diferença no meu no meu site? Então vamos colocar isso na prática. eu conduzi alguns testes com o meu blog pessoal só mostrar aqui para vocês é uma instalação WordPress bem simples tem uma página inicial que é o meu currículo e tem uma sessão que é um blog onde eu coloco coisas pessoais anotações de conteúdo. Então em cima desse cenário eu repliquei algumas situações diferentes. Quer usar primeiro o Apache ou o Nginx junto com PHP FPM sem ter o varnish na frente um segundo cenário adicionando o varnish e o terceiro adicionando a terminação SSL e foi feito um teste bem simples na máquina local rodando o Apache Pantmark no binário AB que vem no pacote Apache U2 no Linux. E esses foram os resultados primeiro trazendo o tempo total de teste é um cenário onde foi executado feita mil requisições com diferentes números de conexões simultâneas. Vocês podem notar que o Apache com PHP ele demorou a primeira execução é sempre mais demorada até por ser apenas um processo para atender tudo. Mas você vê que nos demais cenários com mais processos se manteve ali em torno de 33 a 38 segundos o tempo total e aí nós colocamos o varnish na frente chat spenca para 0,17 segundos 170 mil segundos para atender mil requisições com 100 conexões simultâneas. Com SSL na frente do varnish obviamente demora um pouco mais 3,8 mas ainda é rápido 3,8 segundos porque tem o overhead do SSL e o número de requisições por segundo chega a ser os números falam por si só enquanto Apache Nginx com PHP FPM te atendem ali entre 33 requisições por segundo o varnish te atende quase 6 mil e com SSL 260 é uma diferença brutal então o que que eu posso fazer para chegar a esses números além de usar varnish SSL etc eu posso tunar meu sistema operacional os parâmetros do kernel dele como por exemplo de performance de rede consumo de memória vm.swapness evitar que faça swap excessivo também turning de escalonador de disco no Apache no Nginx tu vai precisar quantificar qual o teu limite de conexões simultâneas principalmente no VPS tu vai ter uma quantidade de memória e processamento finito e se tu dimensionar isso errado tua aplicação vai sofrer quando o varnish também tu vai precisar ajustar o tamanho do teu storage de cache principalmente ser usado em memória então é bom tu saber o quanto que tu ocupa de cache para fazer o redimensionamento correto PHP também é um ponto importante sempre usar a última versão disponível se tem algum plugin que é incompatível com 7.2 tento 7.1 tento 7 tento 5.6 que com certeza vai rodar a maioria a quase totalidade dos plugins e temas do WordPress mas não usa a versão descontinuada é falha de segurança tu perde performance e a diferença entre por exemplo o PHP 5.3 e o 7.2 é brutal de 30 a 40% e na parte do FPM tem que saber a questão do teu gerenciador de processos ideal para tua carga se tu tem um site pequeno tu pode usar subir os processos por demanda mas tu tem um site muito grande tu talvez queira deixar alguns processos já em espera online para atender rápido e também tem que saber quantos processos tu vai deixar nessa pool para atender os teus clientes e no WordPress também tem uma série de coisas que podem ser feitas que é manter apenas plugins e temas que são ativos é menos coisa que tu tens para carregar em banco procurar substituir plugins que impactam tua performance se tu não pode usar o Varnish instala um plugin de cache vai fazer um bem danado principalmente no ambiente compartilhado redimensiona as tuas imagens teus JPNG JPG GIF conforme a tua necessidade de uso e desapelita o WPCrom tem uma diretiva dentro a ser inserida no WPConfig e adiciona ela como uma tarefa na tua tabela de cronjobs para ser mais performático e desocupar tua pool de processos alguma dúvida pessoal? Fico aberto a perguntas então Oi eu por que eu utilizaria o Varnish ao invés de um CDN tipo a Cloudflare ou alguma coisa que vai deixar meu cache já localizado e bonito de acessar em qualquer lugar do mundo? CDN ele é também uma boa opção mas tem pessoas que preferem ou tem a curiosidade de criar seus próprios ambientes como eu então e mesmo grandes empresas de hospedagem utilizam o Varnish como uma camada de cache em seus produtos WordPress isso usar o Varnish e usar um CDN eles são são complementares eles não se excluem tu pode ter o CDN para ter esse cache geolocalizado mas tu pode ter o Varnish para para ter esse dado mais rápido disponível para as localizações do CDN aqui bom dia bom dia eu entendo pelo menos o meu ponto de vista que a performance depende de três sujeitos depende do servidor estar ok do desenvolvedor ter feito o trabalho dele do usuário também fazer a parte dele você concorda com esse ponto de vista e qual desses três sujeitos você acha que tem a maior porcentagem de responsabilidade na performance de um site é o servidor é o desenvolvedor ou é o usuário qual deles que retém a maior quantia de responsabilidade no trabalho dele eu concordo com a tua afirmação e pelo pela experiência que eu tenho trabalhando com o WordPress já faz seis anos atuando tanto na área de suporte quanto de infraestrutura a maioria da culpa não é o servidor é o desenvolvedor utilizam plugins pouco performáticos utilizam versões antigas do PHP mesmo a hospedagem disponibilizando outras versões mais performáticas o desenvolvedor não atualiza normalmente o cliente que contrata o desenvolvedor para fazer seu site depois de pronto não faz um contrato de manutenção com esse desenvolvedor e o site fica daquele jeito eternamente hoje em dia ainda tem a atualização automática do WordPress para manter o core atualizado mas o restante depende também do dono do site TCO esse cuidado também tem a questão de escala muitos contratam uma hospedagem de baixo custo querendo que ela vá atender mil conexões simultâneas não é assim se você quer algo que vai te atender em grande escala você vai ter que partir para uma para algo para um cloud dedicado para um VPS ou até uma máquina dedicada o dono o mantenedor do site na maioria das vezes é o maior culpado nós estamos na empresa com um módulo de page speed que baixa bastante a velocidade do acesso no nosso site hoje o nosso site tem média de 100 mil acessos diários mas nós não usamos SSL eu queria saber qual a diferença se realmente tem a diferença na questão do ranqueamento do Google o uso do SSL e se de repente isso não ia influenciar na velocidade do do carregamento do site o Google frequentemente altera suas políticas de ranking e há pouco tempo a questão do do SSL está se tornando bem impactante na questão do ranking ainda mais com os navegadores te acusando que se tu entra num formulário o teu site não é seguro por não ter criptografia então sim é importante e sim tem um impacto adicional ali no teste nós vimos que ele que ele tinha um impacto considerável ali cai bastante a performance porque tu tem um overhead de criptografar sem criptografar desencriptografar a informação mas isso tu pode também ajustar áreas do site que tu não querem que sejam criptografadas as partes mais privativas tu usa o SSL nosso tempo está escotado agora eu vou estar no evento todo dia caso vocês tenham alguma dúvida podem me procurar nos corredores eu vou estar aberto a perguntas de todos vocês obrigado pessoal Obrigada.